E salve minha tropa, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal E galerinha, não é um vídeo repetido, chegou novos fragmentos de cubo mágico aqui Últimos fragmentos de cubo mágico da LBFF, tá pessoal? Esse evento já está finalizando e chegou uma quantidade até que razoável pra gente coletar gratuitamente Beleza minha tropa? Como eu disse, não é um vídeo repetido porque a missão é a mesma Nós vamos pegar por login hoje, tá galerinha? 5 fragmentos de cubo mágico por tempo limitado Minha tropa, sim, ó, dia 21 do 4 de 2023, 4 horas da manhã e vai até o dia 22 às 3h59 Então fica ligado aí pra você pegar ainda hoje esses 5 fragmentos Não é exceção a outra missão de fragmentos que é Fazendo o Meu Nome, tá pessoal? Que você vai pegar 15 fragmentos de cubo mágico As missões são as mesmas do evento anterior Que é 10 partidas no modo CS ranqueado 10 partidas no BR ranqueado e abater 10 oponentes Lembrando que é por tempo limitado, minha tropa, olha só Dia 21 do 4 de 2023, às 4 horas da manhã Até o dia 24 do 4 de 2023, às 3h59 Então tem pouco tempo pra pegar esses fragmentos aí E completar pra você pegar aparentemente aí e trocar pelo cubo mágico Porque eu fiz as contas aqui, galerinha, e não tem uma quantidade de 100 fragmentos Se eu não me engano, se você não fez aquela missãozinha de chamar a tropa Que veio, se eu não me engano, fragmentos, né minha tropa? Então o que eu quero dizer pra vocês? Muita gente tava me perguntando sobre essa missão aqui, ó Guerra em todas as quedas, tá pessoal? Muita gente não conseguiu pegar essa quantidade de fragmentos, se eu não me engano São 10 fragmentos E eu não sei o porquê, mas se eu não me engano, eu consegui pegar sim, galerinha Mas não trouxe o vídeo aqui pra vocês, tá? Porque ele chegou no dia E como era repetido aí, eu acho que eu não trouxe Mas eu completei as missões Infelizmente eu não tirei print e nem gravei Essa missão realmente chegou, estava no calendário Tá, minha tropa? E infelizmente tem muita gente que não conseguiu Pegar essa quantidade de fragmentos, né? Que pena, né galerinha? Então pega esse resto que tá sobrando aí, galerinha Que eles estão dando duas missões aqui, tá galerinha? Tanto por login, que é simplesmente você entrar dentro do jogo e coletar E essas aqui por fazer missão jogando o jogo, tá? Beleza, minha tropa? Não deixe a oportunidade de passar Pega aí e vê se você completa, né? Pra pelo menos pegar aí o cubo mágico Lembrando, galerinha, que a loja de cubo mágico não atualizou Beleza, minha tropa? Era pra ser atualizado, não sei porquê não atualizou Acho porque a galera não quis mesmo, né pessoal? Era realmente pra sofrer uma atualizaçãozinha Mas infelizmente não Mas na gringa, sim Tem uma loja muito superior do que essa Tem cubo mágico completo Você não precisa pegar fragmentos Simplesmente só pegar o cubo O vídeo tá aí, ó Tá aqui aparecendo pra vocês Tá no card ou na descrição Beleza, minha tropa? Então se você gostou do vídeo Galerinha, do aviso aí Avisa o seu amigo Seja lá quem joga com você, tá? E não esquece de compartilhar esse vídeo Deixar o seu like Se eu gostei Se inscreva aqui nesse canal E aperte o sininho pra receber todas as notificações Meu nome é Eddie Barroso Ninja brabo do Free Fire Fui! Peep 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri